Sejam bem-vindos à série Rabinos que Creram, uma série em que eu apresento a vocês grandes rabinos do judaísmo tradicional que reconheceram a Yerushua de Natserat como Mashiach de Israel. Se você pensava que não havia rabinos que creram em Yerushua como Mashiach, ficará surpreso com esses. Outro rabino que também reconheceu a Yerushua de Natserat como Mashiach foi o rabino Slostovski. Ele foi mestre em Yeshivot, as famosas escolas rabínicas, e secretário da corte rabínica de Jerusalém, e um grande amigo do famoso rabino Avraham Yitzhak Kuk. Rabitil Slostovski foi ordenado aos 17 anos de idade e tornou-se um grande tzadik na Polônia, liderando congregações e servindo no seminário de Lodz. Por causa de todas as histórias terríveis de perseguição e antissemitismo de seu tempo e do que aprendeu com seus mestres, ele desprezava o cristianismo e Jesus. E como professor do seminário rabínico, ele passou toda essa hostilidade a seus alunos através de suas palestras. Tendo alcançado um grande status na comunidade judaica, ele foi convidado a ir para Israel pelo próprio rabino-chefe de Israel, o rabino Avraham Yitzhak Kuk, onde foi nomeado o secretário-chefe do Rabinato de Jerusalém. Renomado estudioso da Torá, Avraham Yitzhak Kuk, foi o primeiro rabino-chefe ashkenazi do mandato britânico na Terra Santa, e o fundador da religiosa e sionista Yeshiva Merkaz Harav. Depois da morte do rabino Kuk, ele aceitou o convite como professor de Talmud em um seminário rabínico de Tel Aviv. Um dia, durante sua estadia em Jerusalém, um jovem no trem deu a ele discretamente uma cópia em hebraico dos escritos dos primeiros discípulos de Rabinir Yerushua de Natsrata. E depois de examinar cada passagem cuidadosamente, ele ficou convencido de que Yerushua era realmente o Messias judeu. Embora inicialmente ele tenha permanecido em silêncio sobre suas crenças recentes cobertas, a fim de aprofundar-se mais no assunto, depois de dois meses, ele confessou publicamente sua crença em Yerushua como Mashiach. E por essa confissão pública, ele foi apedrejado e precisou ser hospitalizado. Mas mesmo assim, ele continuou a proclamar que Yerushua é o Messias, apesar da perseguição. O perigo se tornou tão grande, que ele teve que fugir para Beirut, na Síria. Lá, Rabinir Yerushua continuou a anunciar a Yerushua como Messias, mostrando a muitos judeus passagens das escrituras e da literatura judaica que demonstram que Rabinir Yerushua era o verdadeiro Messias prometido. O grande luminário e estudioso judeu do século XIX, Rabinir Yerushua, Tzvi Lichtenstein, foi um grande tzadik que também acreditava em Rabinir Yerushua como Mashiach. Você pode estar pensando que já ouviu falar dele aqui no programa. Há sim um outro Rabino Lichtenstein que já foi citado aqui na série Rabinos que Creram. E é fácil ver porque eles são confundidos. Os dois foram pioneiros no movimento judaico que visa resgatar as raízes hebraicas de Yerushua e seus primeiros discípulos. Ambos são conhecidos como Rabino Lichtenstein e também viveram na mesma época em geral, mas em locais diferentes. Você já conheceu a história do Rabino Isaac Lichtenstein, um Rabino distrital da Hungria que encontrou a luz do Mashiach e Yerushua. Nós falamos dele no segundo vídeo da nossa série. Mas não é do Rabino Isaac Lichtenstein que vamos falar no vídeo de hoje. Rabi Eriel Tzvi Lichtenstein nasceu em uma família racídica com o sobrenome Hershenson, em 1831, em Bessarabia, Moldávia. A família Hershenson aparentemente ocupou um lugar significativo em uma das dinastias racídicas de Yassi, na Romênia. O jovem Eriel mostrou sua genialidade cedo na vida como uma criança prodígio e obteve uma bolsa de estudos avançadas em Talmud, Mitrash, Hassidut e misticismo judaico. Esse aprendizado lhe serviu bem, quando em tenra idade, um parente próximo em Yassi morreu, levando-o a herdar uma alta posição como principal Rabino racídico. Ele não ficou por muito tempo na posição direb do movimento racídico, de uma humildade incrível, ele não podia conscientemente justificar a homenagem que seus discípulos racidim lhe prestaram. Então, ele renunciou ao cargo e deixou a cidade. Nos últimos anos, seus alunos do Instituto Um Judaico em Leipzig o chamavam de Rebbe, aludindo ao seu curto período como Rabino racídico em Yassi. Na mesma época em que deixou sua vocação de Rebbe milagroso, ele comprou uma edição hebraica dos escritos dos primeiros discípulos, erroneamente chamados de Novo Testamento pelo Cristianismo, e ficou convencido sobre a messianidade de Rabino e Roshua de Natserat. Ele convenceu um pequeno círculo de jovens a se juntarem a ele para aprenderem mais sobre o assunto. Nenhum deles queria se juntar a uma igreja, então começaram a mergulhar a fundo nos ensinamentos de Rabino e Roshua, próximo à sua cidade natal. Mas esse foi só o começo de sua jornada como discípulo de Roshua. As novas convicções do Rabino e Riel o levaram a conflitos na comunidade judaica e ele se viu rapidamente banido e excomungado da sinagoga. Ele foi um grande estudioso e escreveu vários livros e comentários, incluindo refutações de obras antimissionárias, como o Rizu Kemunat Emet, Toledote e Roshua Hamashia, Limudei Hanevi Im, entre outros. Os brilhantes insights do Rabino e Riel de Sivir Lichtenstein continuam a inspirar muitos judeus ainda hoje. Lichtenstein nunca se sentiu em casa. Ele se referia a si mesmo como um estranho. Ele se sentia um judeu num mundo cristão gentio. Ele nunca se identificou essencialmente como um cristão. Ele preferia ser lembrado simplesmente como um discípulo de Yeroshua. Ele morreu aos 81 anos de idade e, antes de morrer, Rabi Yeriel deixou instruções para uma inscrição em alemão e hebraico em sua lápide. A inscrição alemã dizia, Eriiel de Sivir Lichtenstein, uma testemunha a Israel sobre Yeshua, 14 de junho de 1831, a 12 de fevereiro de 1912. O texto hebraico abaixo da inscrição dizia, Aqui repousa o discípulo de Yeshua, o Messias, membro espiritual da Assembleia de Jerusalém, Rabi Yeriel de Sivir Lichtenstein. Que sua memória seja uma benção. Estes foram apenas alguns exemplos. A lista é muito maior. Grandes Rabinos que acreditaram que Yeroshua é de fato uma Shia registrada nos profetas. Nomes como Hoje em dia, estes homens têm sido esquecidos pelo judaísmo tradicional. E provavelmente você nunca ouviu falar de nenhum deles. Mas eles jamais serão esquecidos por Hashem, e não devem ser esquecidos pelos discípulos de Rabi Yeroshua de Natsrata. Seus nomes podem até ter sido apagados do registro do sistema religioso judaico tradicional. Para que talvez outros judeus não tomassem conhecimento de que há sim, muitos Rabinos que reconheceram a Yeroshua como a Shia. Mas a história deles nunca será apagada. Mas, e na atualidade? Existem Rabinos ortodoxos que reconhecem a Yeroshua de Natsrata como uma Shia prometida ao povo judeu? Para a surpresa de muitos, sim. E esse é o assunto do nosso último vídeo da série Rabinos que Creram. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, não deixe de compartilhar com seus amigos e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.